Eu tava na pista jogadão E do nada eu reparei A bandida jogando com o bondão No camarote que eu comprei E ela bebe do meu escambo E ela só quer que eu bebo água E se não tiver uma bala nessa água Ela pega meu dinheiro e sai voar Patrick Dungeon, Enfelp NPC A bandida jogando com o bondão No camarote que eu comprei Eu tava na pista jogadão E do nada eu reparei A bandida jogando com o bondão No camarote que eu comprei E ela bebe do meu escambo E ela só quer que eu bebo água E se não tiver uma bala nessa água Ela pega meu dinheiro e sai voar Patrick Dungeon, Enfelp NPC A bandida jogando com o bondão No Wrestle Ondromo 22, Luiz Onde já foi Onde o bondão Onde o bondão Libera ela Não libera Libera ela